Ei, eu não posso pescar aí Não pode pescar não? Aqui não é proibido pescar, por que eu não posso pescar aqui? Espera aí, quero saber, espera aí E aí Meu, que lameiro Pessoal, muita chuva Hoje não deu pra panda vir Olha aqui que é água cinza Tá chovendo bastante, galera E eu aproveitei pra me vir nesse ribeirãozinho Onde os peixes estavam todos Fiquei sabendo que disse que já deu uma lavada aqui E o peixe voltou a bater, tá galera? Vai acompanhando aí que a gente vai saber junto Um amigo da gente me mandou umas fotos Tinha um senhor pescando aqui E disse que o peixe voltou a bater de novo Só que eu já tô vendo o mato mexido lá Já dá uma tristeza Olha o lixo que deixa na beira aí Tá batendo peixe sim, galera E hoje veio só eu Agora tá chovendo muito aqui, tá galera? Aí a lixaiada Isso aí não, né galera? Vem aqui pegar o peixe Ainda deixa esses lixos, olha aí Que um dia eu tenho o dono da terra pra aí, bó Que aqui tem animal, tem gado Aí que é o problema Galera Vamos ver se tá batendo Vai acompanhando Pessoal Então vamos ver se tá batendo peixe Vai me acompanhando eu nessa aventura de hoje Já vou jogar a raçãozinha aqui Vou armar esse guarda-chuva aqui também Que tá chovendo, tá? Então me acompanha eu nessa aventura de hoje Vou juntar esses lixos aqui pra me levar embora depois Que o povo aqui é difícil, olha aí Tá vendo? Não pode, ó Leva isso tudo, gente Vem pescar, leva embora Que eu já levo depois Então acompanha aí Deixa eu armar o guarda-sol que eu tô molhando Bora pescar Galera Já vou escar uma isquinha aqui Já coloquei o guarda-sol pra gente não molhar Vamos ver aí o que que vai ter Já vou escar aqui Vamos lá pro primeiro arremesso Vamos ver, pessoal O potinho de minha boca tá cheio Vamos ver se vai puxar mesmo Se os peixes voltou pra ir cá mesmo Foi, galera Foi, 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 galera Uh, bicho bruto Olha, galera As tilapinhas tá viva aqui também, pessoal Tá voltando Tá voltando Olha aí o tamanho Que top Olha, que show de tirar pra Vai a culpa Galera Não Morreram tudo não, galera É tão viva Deixa eu tirar com cuidado aqui Olha Pra vocês verem Tá bonita Sadia Caiu aqui Olha Bonita Sadia Gordinha Tá vendo, pessoal Tá voltando ativo o ribeirão Pensei que ia demorar muitos anos Pra ele voltar ativo Mas ele já tá voltando Ainda sobrou peixe Muitos peixes vivos Olha o tamanho de essa tilapia Só que eu não vou levar ainda pra alimentar Deixar ela viver mais Olha aí, galera Vai pra vida Show E aí, galera Tá vivo o ribeirão Tá uma piaba Também não vou levar pra consumo Mas É um bom sinal Ribeirão tá de volta Uh, bicho bruto Outra, olha, galera Mais outra O que tem dez aí Ainda bem que sobrou essa Olha Mais outra Essa sofreu um ataque no rabo Olha Uma caída da ria com meia Show de bola É, pessoal Saí dali de cima pra me ver Mas mesmo assim ainda Tem alguns boiando aí Mas tem muito peixe vivo Olha o tamanho desse bagrão Tá vendo, né? De odiação Então não descontaminou tudo, tá, pessoal? Indico a não comer peixe ainda daqui Aqui, ó, mais outra aí As tilapinhas que eu peguei Soltei tudo Ainda bem que Tem tilapia viva Tem piaba Só não peguei outros peixes ainda Mas Vai sobreviver sim esse ribeirão, pessoal Graças a Deus não morreu as espécies todas Mas vai sobreviver sim, tá? Então é isso aí Bora pescar Uh, bicho bruto Outra bruta, galera Olha Que show Mais outro tilapão Essa tá toda desgramada, pessoal Olha como é que ela tá toda machucada Tá com a câmera aqui na mão Tá com uns probleminhas Ó Probleminha aí em cima Olha lá Em cima da guerra Embaixo Vai devolver pra água Isso aí Vai acompanhando a gente Bora pescar Essa tá com problema Cara, levou de novo, galera Uh, bicho bruto Olha, pessoal Ribeirãozinho tá voltando de novo Olha o tamanho Mais outra, galera Olha que show Que top Fico muito feliz Que não acabaram com tudo Ainda tem bastante Olha que show Que sadia, tá, pessoal Tá bonita Arrepia Olha, top Pessoal Vocês deixam aí no comentário Se ainda É bom a gente Já alimentar dele Ou esperar mais um tempo Esperar a chuva Lavar mais, né, galera Esperar lavar bem Eu acho mais bom Alimentar esses peixes Ainda não Deixa aí no comentário O que vocês acham Mas São só dias Vai pra vida Pode não Pode não Pode pescar não Aqui não é proibido Pescar Por que que eu não posso Pescar aqui Espera aí Quero saber Espera aí Espera aí Sai daí, não Galera Já entrei no carro Começou a pingar chuva Tá chovendo Mas tá com guarda-chuva lá Mas eu tô Pra cá E vou embora Já deu pra mim saber Que tem Peixe vivo ainda Que bom, né, pessoal Ribeirãozinho Pensei que ia demorar Anos aí Pra reconstruir Mas não Foi rápido Mas mesmo assim Tem algumas peças Ainda morrendo Não sei o que que é Um diazão lá Mas dá dó Dá dó Dá tristeza E se você quer aprender Agora uma técnica Boa pra você Aprender Escar Milho De uma forma Que vocês nunca viram Assiste esse vídeo Até o final Que Também já vou Despedir de vocês aqui Já vou deixar Essa dica aí Pra vocês Pra vocês Aprender Tá bom, pessoal? Pessoal Eu me despeço de todos Agradeço por vocês Estão aí assistindo Se gostar Dá aquele joinha aí Pra o YouTube Recomendar E tá distribuindo Nosso conteúdo Pra mais pessoas E você que não é inscrito Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra não perder novidade Como essa que vai passar Aqui agora Depois de eu Tá falando Então é isso aí, galera Eu fico por aqui Te espero No próximo vídeo E te obrigado Beleza, pessoal? Acompanha o vídeo Até o final Galera Pra você aprender Esse esqueminha Você vai precisar Ter aí um Clipzinho De papel Tá? Ou pode ser O alfinete Se tiver O alfinete Também Um anzol Uma borrachinha E um palitinho De pirulito Vai acompanhando Pra vocês verem Nenhum pescador Te ensina isso Com esse clipe Você vai abrir ele Deixar ele aberto Assim Abrir ele Você vai pegar O alicate Olha aqui Pega o alicate De bico Desse tamanho Aqui Você vai dar Uma girada Ó Ó, galera Vai girar Tá vendo? Ó Girou assim Tá vendo, galera? Depois que você girou Aqui assim Você vai pegar ele aqui Com seu alicate Bico Fino Pegou ele aqui Você vai pegar O seu palitinho Tá? Pode usar Tanto o vermelho Ou esse aqui mesmo Vou usar esse aqui Aqui eu vou encaixar Ele aqui, ó Tá vendo? Encaixei ele aqui E aqui vou rodar Três vezes Ó Uma Ó Uma Duas Três vezes, ó Girei três vezes Girou três vezes Assim Você vem aqui Dá uma acertadinha No bico Aqui, ó Ó Show E aqui agora Você vai puxar Puxou Olha como é que fica Aqui você vem aqui E corta a rebarba Ó Curtei E vai ficar assim Tá vendo aí, galera? Agora Você vai pegar A borrachinha Muito simples Tá, galera? Vai cortar aqui Dois pedacinhos Pequeno Pequenininho aqui Um Dois Você cortou Um pedacinho de borracha Você vai pegar Seu anzol Esse é o número Quatro, tá, galera? Passar por dentro Ó A borracha Ó Passa por dentro Passou uma por dentro Agora você vai pegar O seu Figueirinho E passar por anzol Passou por anzol Você vai pegar Outra borrachinha Tá, galera? E pô Pra trevar Passou o outro Olha como é que vai ficar Aí, ó Olha que esqueminha Show Pra escar milho Pra escar qualquer coisa Ó Vou escar aqui já Pra mostrar pra vocês Você vai pegar o milho Seu aqui Você pesca com milho Tá Você pega o milho Olha que top Você escarga É, ó Ó Você pega, ó Ó, galera Você vai rodando, ó Ó Vai rodando, tá? Até embaixo, ó Não solta do anzol Tá, galera? Ó Que show E Você pode estar usando Qualquer tipo de massa, tá? Olha aí Que show Ó Olha aí Que show Que top Fica, galera Meu Deus Isso aqui cai na água O peixe, ó Se o peixe botar a boca aí Já era Pega aqui na fisga do anzol E você traz pra fora Então Vai acompanhando aí Já já Vou fazer o teste aí Pra vocês Tá aprendendo Você pode estar usando Qualquer tipo de Isca aqui embaixo Pode ser o milho Pode ser massa Pode ser tudo Então Vai acompanhando Já já O teste Vou trazer aqui pra vocês Se gostou Compartilha Se inscreva Para não perder Novidades Tá bom? Tchau